Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Marisa, quem tá gravando é o Paulo e nós somos da família Espíndola, o sonho. E hoje vamos fazer uma receitinha básica de um salgado que acho que vai ficar muito bom. Aqui a gente tem uma massa de pastel, que a gente chama de pastelina, carne moída, um guisadinho. Não, é carne moída. Carne moída. Aqui temos ricota temperada e queijo mussarela. Vamos lá. Vamos fazer aqui um salgado, conforme o meu amorzinho viu, numa ideia. E vamos ver se vai ficar bom. Na verdade, o ideal é fazer com a massa caseira, né amor? Sim, a ideia é minha, a execução é dela. Mas a gente ainda vai fazer ela com uma massinha caseira. Pode botar uma ricotinha também. Uma ricotinha pra dar um gostinho. Acho que eu vou ter que fazer isso aqui semana que vem. Quando tivermos visita aqui por... Semana que vem arroz, feijão. Balneário Magistério? Arroz, feijão e ovo. Vamos ter que fazer. Arroz, feijão, ovo e massa. Durante uma semana. Ela acha que vai fazer pra visita dela. A visita não merece. Quem será a visita? Quem será? Deixa aí nos comentários se você sabe quem é a visita. Que vem de Florianópolis. É. Mais uma vez pra dar despesa. Olha aí. Vamos ver se vai ficar bom. Agora a gente vai passar um pouquinho de ovo batido pra fechar a massa. E pra umedecer ela. É. Mas como a gente não tem um pincel, vamos usar aqui um guardanapo. Pra fazer o umedecimento. Isso aí. Umedecer. Ela está umedecida. Umedecida. Não é duas decidas. É umedecida. Uma e decida só. Se passar duas vezes, fica duas decidas. Uma vez é umedecida. O bom é se a massinha fosse um pouquinho mais larga. Mas assim vai ficar bem legal. Agora. E aí, amor? Um ovinho? Um ovinho por cima? Não, ovinho é depois. Agora a gente vai cortar. Ah. Aqui. Preparando os cortes. Um cortezinho. Dois cortezinhos de cinco e cinco centímetros. Ó, esse deu quatro e setenta e cinco. Deu menor. Aqui. Isso. Aqui. Isto. Isto. E agora vamos colocar. Isto vai ter que ser repetido quatro vezes. Na forma que já está untada. Não é dutada. É untada. Se tivesse duas vezes, seria dutada. Se fosse três, seria tritada. Então, ela é untada. Ela foi umedecida e untada. Não foi dois descida e nem... Dois tada. Untada. Olha aí. Olha aí. E aqui ficou maiorzinho que a sobrinha. Teria que ter sido cortado. Falha. Vamos agora para a segunda etapa? Sim. Agora a gente vai passar. Um ovinho. Por cima deles. Quando se usa o pincel é pincelando o ovo. Isso aí. Agora é guardanapando o ovo. E agora a gente vai deixar aqui, ó. Cada pedacinho aqui, ó. Um pedacinho de queijo. Será que vai ficar bom? Esses dois a gente vai deixar sem para ficar. Vê como é que vai ficar. Mas nós vamos repetir porque vai ter mais massinhas aqui dentro. Vamos para o segundo tempo. E agora vai para o forno super quente. Não, agora é muito pouco salgadinho. Vamos fazer mais salgadinhos. E vamos deixar descansando durante 15 minutinhos. Isso aí. Esperem e vão ver o resultado. A gente terminou de fazer os rolinhos. Fizemos uns menorzinhos aí. Ficou mais fácil de fazer. E agora já descansou 15 minutinhos aqui a massa. E agora a gente vai colocar no forno. O forno tem que estar com a temperatura de 258 graus centígrados. Isso aí. Não pode ser 260. Está aqui, ó. Não pode ser 250. 258 graus. Aguarde. Daqui a pouquinho vocês vão ver como é que ficou. Será que vai ficar bom? Vai. Primeira e última vez que vamos fazer. Primeira e última? Não. Primeira e última. Confirmou. Tchau, tchau. E olha aí, gente. Está pronto o nosso salgado. Aqui, ó. Ó. Ó, já descansou 15 minutinhos. Desliga ele. Vamos ver o resultado. Olha aí, ó. Ó. Muito bonito, hein? Os grandinhos aqui, ó. Tá bom. Pode pegar um e experimentar. Vamos ver. Teste de qualidade. Olha aí, ó. Ó, ó. Ó. Vamos lá. Passou no teste? Lógico. Ficou uma delícia. É mesmo? É o... São os primeiros e os últimos. Nunca mais tu vai fazer. Não, esses não. Esses não. Nem outros. Pra ninguém mais. Semana que vem. Não. Senão, semana que vem, vão querer fazer até de chocolate. Vamos, vamos. Já falei com ele. Ah. Vai ter docinho também. Até o próximo vídeo, então. Tchau. Tchau. Tchau.